Oi gente! Hoje eu vou gravar um vídeo pra vocês em que a gente, eu acho que a gente né, não sei, a gente vocês já devem ter visto né, porque é impossível você não estar com o coração a flor da pele, eu estou quase tendo, eu tive um ataque cardíaco hoje de tarde quando eu vi essa notícia, mas assim né, eu postei na comunidade se vocês queriam que eu gravasse ou não, o react do trailer, do drop game over, e a maioria votou sim, então eu vou trazer pra vocês, gente, assim, faltam 60 segundos pra começar, eu estou com o meu coração quase saindo da minha boca, Então eu já peço que vocês já deixem o seu like, se inscrevam aqui no canal, ative o sininho de notificação, deixa aqui um comentário falando qual é a sua música, a música que vocês mais estão ansiosos do drop, bom a minha é dos ouro e do Flamengo, tem muitas, tem muitas, tem muitas, não dá nem pra escolher uma Eles falaram que ia postar do nada, mas eles avisaram hoje no aniversário do Gabriel Rodrigues, o Gabriel Rodrigues não vai fazer isso, mas parabéns 2, 1 Começou Vocês são como o Ícaro, se envenenaram na própria arrogância, voaram perto demais do sol e queimaram suas asinhas de cera O resultado, a queda, acharam que fariam isso para a senhora Ah, eu nem estou arrepiando não Mano E o que é a sétima legião? E o que a sétima legião quer? Do nada, mudou totalmente o ritmo Voicemakers Ué, game over? Por que isso? Calma que eu vou explicar isso já já, não me atrapalha menino, apressado com o Miku Prepare-se, porque seu canal de rap nerd favorito está chegando com 50 músicas novas Eu que me lasque para fazer reacts com 50 músicas Com força total, trazendo a continuação do maior hit da história do rap nerd Vem aí O rap dos Hokage Ah, tá acertado com 50 músicas novas E aí Ah, tá acertado É a primeira que vai lançar, tenho certeza Meu Deus do céu, se tiver rap dos ouro eu tenho um trevo Primeira vez que eu estou ouvindo Eu pulei todos os trevos que apareciam para mim O que é que eu estou ouvindo? Eu tô ouvindo Eu tô ouvindo Eu tô ouvindo Tá acertado Vocês querem que eu vejo na prova com uma imagem que vem comigo Que venda oarense Eu sinto o filme O que ela acha, foi tão Muita mensagem me dizendo pra seguir em frente Mas um dia eu que nem dá vontade de sair da cama Não consigo nem te explicar, só quem se entende Prefiro evitar essa conversa pra não jarem que é drama Te trofando uma batalha contra a minha mente Porque essa porrada, essa depressão sempre ganha Orgulhante, gosto que eu não Por tudo que eu vou quis ter Tudo aquilo que eu passei, só eu ser Orgulhante, gosto que eu não É escurido eu enfrentei Mas que o sol hoje eu briguei E pra continuarmos o legado deixado pelo álbum de Jurek A próxima bomba dos 7 minutos O primeiro álbum do Gabriel Rodrigues A gente zero Toreto Mano, se tiver algum rap de Velas Curiosas Eu acho que eu tenho E eu tô feliz Que aconteça comigo Você me odeia e me ama mesmo tempo Eu sou cru Sou no lado favorito Teken, fale que eu não jogo bem Sou chafão do Tekken, rei Hachi Zenzen, muita calma, tô bem Pego nota de sendi Hachi Sou bem, fique e tira a atenção Não confia o que eu sei Kakashi Não tem tempo Porque eu sou churiken Corta do seu rap em amakashi Você não é o rei, rei, rei Do Grim, Grim Você não é o rei, rei, rei Do Grim, Grim Você não é o rei, rei Do Grim O rei do Grim O rei do Grim Pode me chamar de lei Dê voz aos meus manos Onde os povos não podem Eu posso E de os estados que eu libertei Estão permanentes quando eu foco Meus próprios negócios Não me encaixem com vocês É que eu sou meu violente Eu gosto de quebrar os ossos Brinda A você Um brinda Ao bem Né Rondes Kratos Já fugi de dentro do inferno As cinzas no meu corpo Mostram o que eu estou Troquei minhas correntes Por amor Assim me acabeça E me tornei espeito Oh, 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 oh Still stuck, yeah Oh, 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 oh Still stuck, yeah Vivo o estado de G Misféria padeci A célula de uma bactéria sozinha Navegando no mar de areia Dentro de qualquer planeta Eu chorei Dentro de um buraco negro Eu parei Eu parei Eu parei Sim Sim Vai ser de uma gravadora Calma Calma Não precisa ter medo Lembre-se, legionário Pra poder vermos a luz Antes temos que estar No meio das trevas Uma transformação Só pode acontecer Quando deixamos o antigo eu Para trás Sim Esse é o fim Mas Uma vez eu ouvi dizer Que é só o começo Legionários Digam adeus aos sete minutos Como um grupo de música nerd E deem as boas-vindas Aos sete minutos O estúdio de conteúdo nerd Sabia que era isso Sétima legião É hora de falar sobre sonhos Imaginem um menino De uma cidadezinha pequena Com um sonho Tão grande quanto caro E impossível De se tornar realidade Doze anos depois Imaginem que esse mesmo menino Se tornou um grande músico De um novo estilo E alcançou o sucesso Mas aquele mesmo sonho Ainda existia Apenas esperando a hora De ser possível Imaginem que foi possível Mesmo que muito caro E grandioso O sonho começou A virar realidade Só que Depois de um ano De muito trabalho E investimento O menino percebeu Que o seu sonho Não estava se concretizando Como ele merecia Imaginem Um ano de trabalho Sendo jogado fora Para recomeçar do zero Para poder tornar o sonho A mais perfeita Das realidades Loucura, não? Bom Não precisam só imaginar O menino É Lucas ART E o sonho É o Game Over Squad Diretamente Do 7MZ Comics O nosso estúdio De quadrinhos Oficial Vem aí O primeiro mangá Original O 7Minutos O Game Over Squad Góis para os íntimos É uma produção independente 100% nacional Que está no forno Desde o começo De 2019 Preparem-se Para uma épica aventura No mundo cheio De fantasia Ganhando vida No mangá Shonen Web Comic Publicado online E distribuído Oficialmente Pelo seu estúdio Nerd preferido O 7Minutos Mas Peraí Qual é a história Do Góis? Bem-vindos A GameLands Um mundo mágico Cheio de aventuras Heróis E monstros Nessa terra Dividida por classes E levels Os mais fortes Se tornam players Aventureiros Lendários Disputando para ver Quem vai zerar o game A recompensa Se tornar um deus Conheçam Galáxia S Uma menina barulhenta E determinada Do bairro mais humilde Do vilarejo da lama Pobre e sem alternativas A menina sonha Em se tornar A próxima deusa Para tirar a sua família Da pobreza Mas e se o preço Desse sonho For caro demais? E se Para salvar quem se ama For necessário Destruir tudo? Até onde uma criança Com sonhos É capaz de ir Para cumprir uma promessa? Vamos descobrir juntos! Legionários O Game Over Squad É o primeiro passo Dos 7 minutos Como um estúdio De conteúdo nerd A gente está trabalhando Nisso há anos E podem ter certeza De que está mudando Tudo de nós Para criar o material Que a gente possa Se orgulhar São anos De muito trabalho Esforço Investimento E recursos Para poder dar vida A esse sonho Para que ele tenha O selo 7 minutos de qualidade E é por isso Legionários da 7ª legião Que a gente precisa De vocês Somente com a força De vocês A gente vai poder Tornar o góis real E continuar tornando Outros sonhos reais Mas Como? Olá internet Eu sou o Lucas RT Eu sou o Gabriel Rodrigues E nós somos Os 7 minutos Foi uma longa jornada Até aqui Não foi Legionários Em quase 8 anos De história Nós publicamos Mais de 400 músicas Um projeto Que começou comigo Num quartinho Na casa dos meus avós Se transformou Numa grande empresa Com uma estrutura De mais de 20 pessoas Trabalhando todos os dias Para produzir material De alta qualidade Para quem nos acompanha E o que veio Com todo esse esforço Mais de 9 milhões De inscritos No Youtube Mais de 2 bilhões De visualizações Com as nossas músicas Mais de 100 milhões De horas assistidas E diversos títulos Vieram com esses números Por vários meses O maior canal De rap do Brasil Atualmente O maior canal De música nerd Do mundo E tudo isso Porque nossa equipe Dá o sangue Pelo que fazemos E reconhecendo Esse esforço A sétima legião Nos retribui Com um apoio massivo Pelo qual nós só podemos Ser eternamente gratos Mas nós temos um sonho O sonho de ir além O sonho de criar obras Ainda mais poderosas Que possam tocar O coração de vocês O sonho de dar a vida A projetos que sempre Pareceram fantasias De criança O sonho de criar Um estúdio nerd O Game Over Squad Um dos meus sonhos De criança É só o primeiro passo Numa estrada Ainda desconhecida por nós Mas que estamos dispostos A trilhar sem medo Porque é isso Que os sonhadores fazem É aí onde vocês entram Sétima legião Cada um de vocês Pode nos dar força Para tornar esse sonho Realidade Mas pera lá também Não tem ninguém Pedindo caridade aqui não Muito pelo contrário Os sete minutos É coisa séria E nós trabalhamos Sim, ele sempre falou isso Para que os animários Que embarcarem com a gente Nessa nova jornada Recebam recompensas Que justifiquem o seu apoio Por isso nós criamos Os membros da sétima legião Para quem ainda não está familiarizado Ou seja membro É uma função Que o YouTube disponibilizou Para os criadores de conteúdo Oferecerem recompensas exclusivas Para os seus apoiadores Ou seja Não é pirâmide Não é esquema Foi o YouTube Que criou esse negócio Não tem segredo Você faz uma assinatura mensal E daí você começa A ter acesso A esse material exclusivo Dependendo do seu nível De legionário Pera Nível? Queria Exatamente Nós criamos quatro níveis Para os nossos membros E cada nível Vai te dar bônus diferentes E lembrando hein Cada nível acima Você também vai receber As recompensas Do nível anterior Então fica ligado O primeiro nível É o legionário de bronze Aqui você vai receber Senos de fidelidade E emotes exclusivos Para usar nos comentários E além disso Vai poder ouvir Os lançamentos Dos sete minutos Antes de todo mundo O segundo nível É o legionário de prata Você vai poder acessar O grupo exclusivo Para membros Da sétima legião No discord Receber ilustrações Para usar nas redes sociais E vai poder assistir As nossas live streams Fechadas O terceiro nível É o legionário de ouro Nesse nível Você vai ganhar Uma assinatura Dos sete mz comics E vai poder ler Todas as histórias E quadrinhos Que nós publicarmos Para sempre Ou seja São esses legionários Que vão ler o goss Legionários de ouro Também vão receber Material exclusivo Dos bastidores Dos sete minutos Ganhar dicas De criação de conteúdo Tirinhas exclusivas Sobre o set E ainda vão participar De enquetes E votações Para decidir temas Personagens E até versos Das próximas músicas O quarto E último nível É o legionário De diamante Esses legionários Além de todas As outras recompensas Também terão acesso A músicas Nunca lançadas Vídeos exclusivos E o ainda inédito Sete mzcast O nosso podcast Oficial Calma Tá achando que acabou? Um legionário de diamante É o maior nível Para um membro Da sétima legião Por isso A recompensa Precisa estar à altura Exclusivamente Para os legionários De diamante O sete minutos Vai renascer Das cinzas Dois dos quadros Mais amados Da história Do nosso canal Sim legionários O duelo de didãs E o pergunte minutos Vão voltar As batalhas Mais épicas Da cultura pop As perguntas Mais imbecis E engraçadas Do youtube Tudo isso Para os membros Da sétima legião Quer ser um membro? É o primeiro link Na descrição Legionários Esse é um momento Muito importante Para a história Do sete minutos E esperamos de coração Poder contar Com o apoio De vocês Nessa nova fase Podem ter certeza Que nós continuaremos Dando tudo de nós Para que vocês Sempre recebam Nosso material Com o selo Sete minutos De qualidade Ó E pra quem não puder Colar com a gente No seja membro Fiquem tranquilos Os sete minutos Nunca vai abandonar Nossas raízes Nós só estamos evoluindo Nossas músicas E lançamentos Vão continuar sendo De graça Pra sempre Nós só estamos Criando algo novo Pra poder expandir Nossa trajetória Depois desses quase Oito anos E vamos retribuir Aqueles que puderem Nos apoiar E quando isso vai começar? Rupem os tambores Em sete dias Podem marcar No calendário de vocês Daqui sete dias Às sete da noite O Drop Game Over Vai começar Bora usar a hashtag Drop Game Over Nas redes sociais E fazer o mundo Sentir a nossa força Legionários Vão mostrar pro mundo Que Juntos Nós somos Sete minutos Caraca Eu achei que eu ia Só um turnê De dois minutinhos Mas não Mano Falou muita coisa Eu queria muito ser membro Mas eu acho que se eu for ser membro Eu vou ser só o primeiro mesmo Porque eu acho que deve ser o mais baratito Então eu acho que se eu for ser membro Eu vou ser só o primeiro também Pra me ajudar Porque se eu tivesse Eu não vou precisar Ser tão afobada Mas obviamente Eu nunca iria postar Antes deles postarem o original Eu iria postar Meia hora Depois deles postarem a música deles Porque isso é errado Eu acho Com certeza Deve ser errado Então gente Esse foi o vídeo Eu me arrepiei Eu chorei Mano Eles são tudo São tudo Pode falar que eu vou fazer arrogante Que for Eu concordo com tudo que ele fala É Realmente Eu tenho a minha opinião Eu vou Vejo os stories dele Mudo minha opinião completamente Fazer o que né Ele é sensato demais Então gente Foi esse vídeo Se vocês tenham gostado Deixem o seu like Se inscrevam aqui no canal Ative o sininho de notificação É nóis Tchau Falou Até o próximo vídeo Fui